A cidade, a história e a humanidade se funda. Para aqueles que não conhecem o Pape, eu acho que é uma grande experiência de ver a GMJ. É a primeira vez para eles, e eu acho que para eles serão feliz de ver o Pape. Muitas pessoas estão aqui, e é bom ver que a Igreja pode juntar todas essas pessoas para uma coisa, que é Jesus Cristo. Obrigado.